E aí, seus zoados! Beleza? E hoje, galera, eu começo mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Heart. Rapaziada, a gente está no shopping aqui hoje. Mas nem comecei o vídeo a ver os filmes? Eu preciso baixar a câmera ali, ó. Ah, já? Olha, sempre que isso faz isso aqui, ó. Viu? Tá bom. O que ele não vai fazer? O que ele não vai fazer? Comer. Notback? Não, não. Notback não, mano. É muito caro. É, muito caro. Na economizada, mano. Verdade. Então, vamos lá. Burger King. Burger King? Burger King é gostoso, hein? Eu gosto, hein? O que ele vai fazer hoje no shopping? Mas você vai pagar lanche pra nós. Ah, não. Porque esse é o desafio do YouTube. Não. Você gostou do desafio do YouTube, né? Esse é o desafio do YouTube inteiro. Mas eu que tive que pagar tudo. Ele cortou o vídeo. Mentira. Mentira, eu que paguei. Vou fazer o cartão de novo? O que eu vou fazer? Eu não tava aquele jeito. É tipo assim, a gente vai pedir o lanche. Eu vou pedir o mais caro, mano. Eu também, porque eu gosto. Eu também. Aí eu vou cortar o boneco. E aí você separa e alguém vai e pega. Se sair o meu cartão, eu pago tudo. Mas se sair o seu, você paga toda a compra. Isso. Não, gostei. Entendeu? Eu que tenho a chance de comer sem pagar. Eu tenho a chance de pagar pra todo mundo. Ver se você gastar, tipo, 20 igual é ou não. Ah, mas eu já faço, já é direto. Você gasta 100. É. Mas eu já faço direto lá, paga as coisas pra nós. Falou o cara que pagou uma vez na vida e tava falando que paga 100. Pagou, pagou. Mas, mano, isso aqui é muito da hora. Porque você tem a chance de não pagar nada. Mas se o seu cartão for selecionado pra pagar, você paga de todo mundo, mano. Vamos fazer isso, então? Vamos, também. Só vamos decidir onde que a gente vai comer, mano. Porque o segurança tá atrás de nós já, velho. Ali, ó. Do outro lado. É. Mano, Burger King tá bem aqui. Pra quem não conhece, rapazada, isso aqui é o Shopping de Londrina. É bem bonito aqui, mano. Eu gosto demais de vir aqui. É. Mano, vamos no Burger King, velho. Eu quero ver quem vai pagar a loja aqui hoje, sério. Eu quero aquele mega stack de 3.0. O quê? Eu quero aquele mega stack de 3.0, que vem com 3... Nossa, é caro, hein? Tomara que você que pague. Eu vou pagar mesmo, mas aí duro que vocês vão escolher também, né? Vou. Vamos fazer um limite até 20. Sai, bora, Bruno Bar. Bruno Bar é assim. Mano, vamos escolher o nosso lanche aqui, então. Mas aí já faz agora? Oi? Mas aí já faz agora? É, já faz agora, já. Escolhe o seu. Eu vou querer o maior, eu quero... Esse nosso lanche... Qual que é? É o Prat Plantis. Acertei o palafio. Ainda é o 2.0. Acho que é caro, porque é novo. 31,90 pombo. Não, não. Recheada com queijo, a carne, vai barbecue. Gostoso, hein? Recheada com queijo, a carne é bem gostosa. Não, mas eu quero desde aqui, ó. Mais caro, hein? Eu vou querer um Mega Rodei 3.0. Esse é bem gostoso também. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui também, o 3.0 com o... 3.0 com o 35,90. 35,90. É, mas eu vou querer o... Gosto. O Rodei é mais caro. É, então, eu quero esse Rodei 3.0. É, mas esse vai mais bem. Vai com o B. Vai com dois desse e esse 3.0. Tá pega. E um desses? É, um 3 hambúrguer ou 4 hambúrguer? Não, tá... E esse tá com o Rodei? Tá pega. Aí a gente adiciona. É mesmo? Sim, tem adicional. Não, vem só esse... É 4.0, não é ele? É até quatro caras. Não, mas o 4 é muito grande. Mas se você quiser adicionar... É, é o mais grande, não é ele? Mano, eu quero... Lembrando que a gente vai sortear quem vai pagar. Agora, agora é. Ela vai decidir. Então, ganhou um 4.0 pra você. Um 3.0 pra mim. Tem um dinheiro também? O meio, né? Como vai ser o pagamento? É tudo junto? É um cartão só. Só que você que vai escolher. Então, vai ser desse daqui. Sabia? É sério? 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 É, um desses 3.0, um desses 4.0. E qual que é o seu, Leo? O meu vai ser um Rodei 3.0. 3.0, 3.0 e 4.0? Isso, isso, isso. Todos no ponto. Todos no ponto. Eu vou querer batata cheddar... Cheddar e bacon. Não, não fala essa coisa não. Porque você não sorteia hoje. O mais batata cheddar com copo e tudo. Não, não. É copo. Vocês vão comer aqui? É, aqui. Eu vou querer batata cheddar e bacon, tá? É, eu só tô em pé. Em pé, em pé, em pé. Pode ser isso aqui. Bom, vamos escolher, vamos escolher quem vai pagar agora? É agora. Moça, a gente vai colocar todos os cartões aqui dentro e você vai escolher qual cartão vai pagar. Ó, como você não trouxe o cartão, eu vou te prestar esse azul. Tá. O meu tá aqui. Pera aí, quero. Eu vou ver esse verdinho aqui. Tá, pera aí. Ó, o meu é o azul. Como eu sei que você quer me escolher... Arroba da arma. Não, não, não. Calma aí, você vai ter que fechar os olhos. Você que vai escolher. Vou separando aqui, ó. Aqui, ó, vou deixar desse jeito. Fecha os olhos. Eu até preparei pro vídeo, né? Você viu? Fecha os olhos. Vai. Bota a mão aí dentro. Pegou o seu. Pegou o seu, Renato. Não, vem cá. Vem cá. Pegou o seu, Renato. O Renato vai pagar. O Renato vai pagar. Hoje. Me vê mais... Me vê mais... Ele pegou o do lado. Me vê mais nanji. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos? 4, 3, esse esse é... Isso, 3 também. 3 também. Me vê mais nanji. O Renato vai pagar. O que tem sobremesa? Tá escolhendo o barco. Jório com brigadeiro. Só quero ver esse daninho, então. Rapaziada, mano. O Renato vai pagar o lanche para todo mundo, mano. O novo desafio do YouTube tá bom, mano, meu amigo. Da última vez foi eu que paguei. O dobro ou nada, para não fazer de novo. Não, não quero. Mano, pagou, rei. Bate. Mano, foi justo, velho. Não quero isso, não. Foi justo. Nossa, velho. Foi justo, né, Renato? Foi justiço. Você colocou um cartão seu? Vai, 100. Vai. O último já tinha dado 100. Nossa. 101,70. Foi bom. Foi razoável. Vou pagar aqui. Vou pagar aqui. Tá. Vai, vai, vai. Coloca assim aí. Ih, não passou. Sem saldo. Passei no crediário aqui, mano. Passou? Tá pago? Tá. Moça. Você chegou com choque? Paty, você é o cara, velho. A moça, né? É, você é a moça. Obrigada, só acordar aqui do lado. Não, não tem nada de obrigado, né? Obrigado. Tá, olha aqui, então. Obrigado. Obrigado. Mano, é tão gostoso quando eu inventei essa brincadeira. Não, tá tão gostoso não, mano. Mas aquela vez que eu fiz, parece que você tinha gostado. Legal, mano. Mano, na primeira phase, eu paguei, mano, pro Renato e pro Thiago, velho. Só vai tapar pra essa criança e deixar ele. Mano, já já vai chegar os anjos, mano. É muito bom, velho. É muito boa essa brincadeira. Agora eu sei como você se sente, mano. Sentiu? Sentiu? Eu não quero mais participar com você assim, não. Não, o próximo vai ser legal. Rapaziada, o próximo a gente vai fazer no Outback, com todo mundo da casa, todo mundo vai pedir coisa pra comer. Eu vi no final. E ela pegando o seu cartão. Ela soltou esse cartão e pegou o meu. Ela escolheu, mano. Ela tava de golpe. Não, mano. Ela tava de olho fechado. Cês iram. Mano, agora imagina a casa inteira, Renato. Você sabe o que eu vou fazer pra pagar a gente do outro mundo? Hã? A gente vai usar uma rica, pelo menos. Nossa. Não quero não, eu não quero não. Mas sério, mano. A nova brincadeira, o novo desafio do YouTube, mano, que eu inventei, é incrível, mano. Curtiu. Foi o TK que me entrou, filho. Foi o TK, foi o TK. Mas eu não importo, não importa. Mas é sério, rapaziada. Eu tô querendo fazer esse tipo de vídeo com todo mundo da casa, tá ligado? Tipo, eu, o Renato, o Boquinha, o Renan, o Gui, o Miguel. Todo mundo, mano. Que cê gostou, né? Imagina você comer de graça e escolher alguém pra pagar. Só que se for você, se ferrou. É, mas é um tonto legal, um tonto paga. Um tonto paga. Olha lá o tonto, ó. Rapaziada, se liga no Mega Lanchão. E olha aqui, ó. Quem que pagou tudinho, ó. Me deu a notificação. É um golpe que eu levei aqui no shopping. Não, pai, pelo amor de Deus. Como assim, ó. Tá escrito Renato aqui. Pô, o Léo, pai. Léo deu 100 reais no meu cartão. Não dá 100, não. Mas ligou na hora, mano. Apareceu lá no celular? Você é louco. O que que eu vou fazer, Léo? Tô só no frio, mano. Não dinheiro. Não, mas aquela vez eu também paguei 100 reais no lanche. Ah, mas é legal. Ah, é legal. Quando é eu, não é legal. Mano, vou comer. Hoje eu vou comer com gosto, mano. Com gostinho de gostoso. Eu tô amado, mano. Por quê? Como é batata que você tá amada, mano? Deixa eu ver. Ah, tá tão gostoso. Mano, não sei o que tá acontecendo. Tá tão amado, mano. Gosto de roca, não sei. Eu vou perguntar pro Renan. Mano, que delicinha. Que delicinha. Tá dando meu nariz. Renan, como que tá o seu lanche? Gostoso de graça. Gostosinho de graça? E o seu rei tá... Meio amargo. Meio amargo? Ah, não. Não, mano. Tá uma delícia, nego. Obrigado, tá? Obrigado. Léo. O dia quando for minha vez, de novo... Tudo de graça, mano. Nossa, mano. Tudo de graça. Tudo de graça, mano. O pai do religou aqui, velho. Falando quanto que ele tinha gastado no cartão. Chegou mensagem pra ele. No outro, não ligou? Vamos gastar tudo com esse lanche. É? Renato? Pra pagar o lanche pros amigos aí, ó. Sabe, eu tô de dieta. Tô vendo. Verdade, né, mano? Você pagou o lanche pra engordar pros outros. Vou fazer esse sacrifício aqui. Tá bom, tá bom. Delicioso, né? Tá me assim? Eu quero, mano. Tô. Que tapiga. Tá me assim, gente? Tá me assim, ó, pra me tentar? Tá me assim? Você tem que comer pro meu lanche? Você tá me devendo o outro? É que você tá pagando, vou pedir o outro lá. Não, não. Tá me assim. É um pedacinho pequenininho, não. É um pedacinho digno. Digno. É um pedacinho digno. Ó, deixa eu comer meu lanche, por favor. É um pedacinho. É um pedacinho, ó. Bem pequenininho. Mano, eu tenho que morder metade dos todos, mano. Pra fazer a primeira. Ah, eu só não vou brigar com você. Porque você pagou. E é de graça. Não pode jogar na minha cara, velho. Oiê. Oi. Eu não vou participar do Outback, não, mano. Por quê? Eu vou. O que você vai ganhar? O Outback é 500 reais, mano. O que você vai ganhar? Não, mano. Mas isso não compensa, mano. Por quê? Ah, não sei, velho. Mano, é nervosa a brincadeira. É nervosa. É bem, eu tô gostando. Eu vou comer de graça. E, mano, eu vou embora cheinho, porque eu vou estar muito bem satisfeito pra comer de graça. Um lanche que eu não paguei. De graça, você falou? É, de graça. Eu já falei? Já. Você tá comendo como, Renan? Eu tô comendo de graça. E você? Não, ele não. Eu tô comendo de graça. Bravo. Oh! Todo mundo satisfeito? Satisfeito e que guia do bolso. Eu não aguentei comer tudo, velho. Eu tô vendo, mano. O Renato comeu tudo, mano. Eu tô comendo o meu ainda. Eu não aguentei comer batata. Nega, eu pego um copo de toque pra nós e tomando? Verdade. Verdade. Tá lotado ali, mano. Sério? Deixa aí, então. Tá lotado? Qual que eu não tenho? Não, pega a suquita. Suquita. Bom, acabamos de sair já do shopping. Vamos partir pra casa. E eu quero contar pra todo mundo lá de casa que a gente tá fazendo esse mega desafio, tá ligado? Vamos ver se os moleques lá de casa vão querer cumprir o desafio do hotback. Quem perder no bagulho do cartão lá, paga tudo, mano. Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, cheguei aqui em casa, mano. Ô, Gui, você não sabe o que eu gravei de novo. Boquinha, vem cá. Não caiu, não caiu, não caiu no golpe dele, não. O quê? Não, tá aí. O Renato pagou dessa vez, mano. Pagou? Pagou. Pagou o lanche pra todo mundo, velho. Vai aqui, ó. Por quê? Ó, brigando comigo, ó. Você fez o menino gastar 100 reais. Foi. Foi eu. Sabe por quê? Ontem de ontem ele veio gastar 120 também. Vai aqui, ó. Vem dele. Ah! Ai, meu Deus. Vai aí, tá aí. Vamos vender. Porra, cala a porta. Vamos vender. Vai, ó. Aí, ó. Ó, viu? Aí, né? Tem que lavar o tênis do rei, ó. Ô, nego, agora, mano, sério. A gente foi no... No King... Onde, né, foi? Ô, Renato, onde, né, foi? Burger King. Nós foi no Burger King, mano. O Renato pediu o lanche mais top de lá. Eu pedi o lanche mais top de lá. E o Renato também. Nós jogou o negócio do cartão. Fizemos. Mano, colocou todos os cartões dentro do boné, mano. E a mulher escolheu o cartão do Renato, velho. E dessa vez ele teve que pagar tudo. Mano, foi sem bancada. Foi claro, velho. Eu quero brincar com todo mundo à casa. Mas que chato. Eles só chegam os moleques pra comer, né? Eu acho que não. Eu acho que vocês não estavam aqui. Então tá bom. A próxima, eu quero estar junto. Não, você vai estar. Só que a próxima é com todo mundo. E vai ficar muito mais caro. E a próxima no Outback, mano. Imagina, ó. O seu prato vai lá dar cem reais. O seu prato. Um, hoje nós três deu cem reais, entendeu? O Outback, mano, é muito caro. Tipo assim, aí. Já vem se eu pegar o cartão do Gui lá, ó. Pagando pro Boquinha, pra mim. Pode passar. Vai ser legal, né? Mas tipo assim, eu, no lugar desse. É um risco que você corre. É um risco que você corre. Mas você pode pegar tanta coisa e não pagar. Isso, isso. Não é legal? Não é legal? Mano, eu quero fazer isso, mano. Eu vou fazer isso. Chegar lá, você quer um doce, um sobremesa. Que pega. Thunder. O Thunder. Nossa. Nossa, eu quero. Eu também quero. Mano, eu quero muito fazer esse vídeo, tá ligado? Lá no Outback. Por enquanto, estamos no nível razoável. Eu já fiz esse vídeo. Eu, o Renato e o Thiago. Eu que tive que pagar nesse sorteio de cartão. Agora foi eu, o Renato e o Renan. Agora no Burger King. E as próximas vezes, eu quero juntar cada vez mais pessoas. Pra conta ficar cada vez mais cara. E mano, quem for sorteado o cartão, vai se ferrar, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho